Olá, a NBR continua a série Etanol Sem Fronteira, que está sendo exibida durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E hoje vamos mostrar como a cana-de-açúcar se transformou em uma importante fonte de renda para o município de Quirinópolis, em Goiás. Nossos participantes, Guilherme e Débora, passaram um dia na colheita mecanizada da planta. No último episódio, a gente participou do plantio Manual da Cana. Agora é hora de conhecer a Super Máquina. Quirinópolis, chegamos, né? Chegamos em Quirinópolis. Vamos procurar esse posto aí agora. Ali, ó, peraí, chegãozinho. Acho que ele está listando o posto, não? É. Chegamos ao nosso destino, ó lá. Aqui, está nó, vamos abastecer. Obrigadão. Olha como o carro está sujo, cara. Nossa, é mesmo. Era isso que eu ia te perguntar. Alguém deixou alguma coisa para a gente? Aqui em Quirinópolis, vocês terão de encontrar a Neide. Ela vai levar vocês até a fazenda mais próxima para começar mais uma aventura. Olha ali, Bonadir Fonseca, quadra A, lote 15. Oi? Lote 15 é para frente aqui? Para frente aí. Ah, tá. Lote 15. Lote 15 aqui. Olá. A Neide mora aqui? A gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer. Recebemos a missão de vir até aqui e te encontrar. E te procurar. Então vocês vão participar de um dia de serviço com a gente. Boa. Com a nossa equipe. Legal. Tá certo? A gente viu o plantio manual, né? Isso. Aqui é diferente, não é isso? A colheita mecânica. A colheita mecânica? Isso. Ah, legal. É isso que a gente vai querer entender legal, né? O que muda. A gente manda, joga no caminhão, manda para a usina, para moer. Entendi. Tudo bem? Prazer. Guilherme. Luiz Mar. Débora, tudo bom? Tudo bem, Luiz Mar. A Neide e o Luiz Mar trabalham em dupla. Ele dirige a colhedora e é lutrator. Quanto tempo você trabalha com isso, Luiz Mar? Vai para quatro anos. E você chegou a trabalhar com o processo manual ou não? Não, eu não cheguei não. Antes disso eu trabalhava na fazenda, né? A Neide, quem você fazia assim? A Neide é a mesma coisa. Eu era vendedora autônoma. Nunca nem tinha dirigido um triatório, nem imaginava. Esse ônibus aí. Ah, esse é o nosso ônibus? Estamos aqui. Parece aquela máquina lá que é que a gente vai usar. É isso, Luiz Mar? É isso. É ali que a gente vai agora. Ali dentro a gente vai ver a cana batendo na janela aqui, assim. Vai, vai. Vai ver ela batendo na janela. Depois de triturado, ela vai entrar dentro da máquina e vai sair lá em cima, é isso? Isso. Ela cria uma corrente de ar onde puxa a palha e joga ela fora. Joga ela para fora. A gente só vai do lado para o que ela joga dentro do cachorro. A gente só vai para parar a cana que ela colhe. Como é que foi isso quando você fez a entrevista de emprego aqui? Quando eu fiz a entrevista de emprego foi o seguinte. Eu cheguei lá, tinha um rapaz lá e ele tinha um punhado de curso, né? Ele falou assim, você tem algum curso? Eu falei, não, não tem nada não. Ele falou até assim, agora é hora de você vender seu peixe, né? Fala que você trabalhou num BH 180, parece que é par de solo, que é o tipo de maquinário que esse pessoal tem. Aí pegou, chegou a minha vez. Aí ela perguntou para mim, falou assim, você tem que tipo de serviço aí? Ela falou, trabalhei na fazenda, trabalha na fazenda, trabalha na fazenda e o trator maior que eu toquei foi um tratorzinho lá, só pôr na ração, pagado mesmo. A única coisa que saiu bem, eu falei, não, eu quero que você só me dê uma oportunidade. Você estava procurando trabalhar? É, só trabalhar, eu quero uma oportunidade. No outro dia, quando eu cheguei e vi meu nome lá, eu nem acreditei. Você não acredita? Não acreditei. Começou a rodar ali. E a Neide já se ligou que a gente está andando. Saem do trator da Neide para conversar com o Ricardo, que explicou para a gente o processo mecanizado. O processo aqui, desde o início, é mecanizado. E ao contrário do que a gente pensa, muito dessas pessoas que trabalhavam no corte manual, elas estão tendo a chance, a oportunidade de estudar e se qualificar para operar uma máquina como essa que você está vendo. A gente trabalha em regimes de turno de trabalho, com revezamento, descanso semanal. Então, é muitas pessoas que trabalham para operar a mesma máquina aqui durante 24 horas. Você pode ver aí que a colheita nossa é toda mecanizada sem queima. Já que a queimada foi instituída no processo para facilitar o corte manual. Porque você elimina uma grande porcentagem da massa seca do canavial. Tecnicamente, também, é importante para a gente que essa massa permaneça aqui no campo, tá? Porque ela é fonte de matéria orgânica, sim. Essa palha, ela ficando aqui, ela protege o solo contra erosão, chuva. Ela é fonte de nutrientes através da decomposição de matéria orgânica. E ela faz uma camada protetora. Mas faltava saber para onde o trator da Neide ia. A Neide! Então, o Anderson explicou isso para a gente. O trator saiu da máquina encarregado. Agora, ele despeja a matéria-prima toda no caminhão. Daqui, ele vai sair e vai para a usina? Isso, a indústria já. E trabalha 24 horas? 24 horas. Agora, está anoitecendo aqui? Já veio outra equipe. E aí, vai um cara até 6 da manhã? Isso. E aí, vai um cara até 6 da manhã? Falou. Que ela é você? Falei. Sua vez. Missão cumprida. Próxima parada, São José do Rio Preto. Dirijam-se à usina de Tanabi. Lá vocês vão descobrir como é a produção do etanol passo a passo. Depois de muito trabalho no campo, chegou a hora de ir para a usina e ver como a cana vira o etanol. Tchau. 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 Obrigado.